Pomerode respira cultura e tradição, e os responsáveis por manter viva essa chama serão as novas gerações. Por esse motivo, e também para comemorar o mês da criança, os responsáveis pela pesquisa e desenvolvimento do caderno Pomeranos no Vale Europeu e o texto Notícias decidiram convidar as crianças para soltar a imaginação e dar vida a um dos símbolos ligados à Pomerânia e à Pomerode, o grifo. Essa atividade vai ser feita com quais escolas e quantos alunos aproximadamente vão participar? Hoje nós temos em Pomerode três escolas bilíngues, mas essa atividade vai ser feita em duas escolas, aqui na Madeira da Luz e na Olavo Bilac, porque a terceira escola bilíngue tem alunos só até o segundo ano, então a gente optou em fazer com alunos do quinto ano dessas duas escolas, aproximadamente 70 alunos. E como é que foi trazer essa atividade para eles? Como é que eles reagiram, primeiro ao texto de apoio e depois à ideia de pintar o grifo, né? Como é que eles reagiram a isso? Eles ficaram muito felizes, eles adoram desafios, eu comentei hoje com eles sobre esse trabalho. Lemos então o texto, a gente descobriu várias coisas diferentes, históricas, por que os pomeranos vieram para cá, então foi muito interessante. Chiara, me conta o que você mais gostou quando a professora apresentou para vocês o texto que explicava um pouquinho sobre o grifo. A parte que eu mais gostei é quando a gente descobriu o que significava pomerge nas línguas do verde. Aí eles chegaram aqui e tinha só, tipo, campos com várias florestas, daí eles iam cortando as árvores e daí ia aparecendo a claridade do sol. E você gostou da ideia de poder pintar o grifo aí de um jeito diferente? Eu gostei muito que a gente poderia criar o nosso próprio grifo. Então você já conhecia esse grifo, já tinha reparado nele? Sim, eu já conhecia ele. Onde é que você já tinha visto ele? Na bandeira. Na bandeira de pomerode? Sim. E o que você achou da ideia de pintar ele aí de um jeito diferente? Você gostou? Foi muito legal. Quando ela trouxe o texto, né, a gente viu que tinha várias coisas interessantes e a gente com pouca idade já sabendo de tanta coisa sobre pomerode e o nosso Brasil. E eu gostei muito, tipo, do desenho, porque a gente pode representar o nosso pomerode desenhando, né? Os trabalhos feitos pelos alunos serão avaliados por uma comissão. Quatro deles serão premiados com brindes em comemoração ao mês da criança. O anúncio dos vencedores será feito na edição do dia 25 de outubro. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto